Freguesia do O, zona norte de São Paulo, 8h40 da noite. Sozinho o ladrão olha para o lado e vai em direção ao carro parado em frente a uma casa. Armado, o homem rende pai e filha que estão dentro do veículo. Duas mulheres na calçada percebem um roubo e correm. Nós encontramos o dono do carro que contou para a nossa equipe os momentos de terror ao lado da filha. Passou por mim, depois ele voltou e abriu a porta do carro e já me pedindo para sair, já com a arma em mãos. Aí foi quando minha filha me auxiliou, me ajudou a sair, pedindo que ele tivesse um pouco de paciência. Mas ele nada disso atendeu e solicitou que realmente saísse e levou o meu carro. O comerciante não tinha seguro do carro. Ele também perdeu documentos e os exames da coluna, feitos recentemente. As fotos mostram o registro do roubo feito na polícia e o veículo parado, na porta da garagem. Eu não tinha seguro e o carro também não está no meu nome, embora toda a responsabilidade é minha, né? Fui na delegacia de queixa, fiz o BO de ocorrência. Há menos de 30 dias, um outro morador aqui da freguesia do O, da mesma rua, teve o carro levado pelos bandidos. Nesses dois casos, as vítimas quase que reagiram ao assalto, por imaginar que a arma do bandido era de brinquedo. Ele puxou a arma, a gente muitas vezes ignora, pensa que é de brinquedo, mas pode ser muito arriscado reagir. Ela pensou seriamente de pegar ele por trás, mas aí ela viu a arma, falou não, deixa... E eu falei não, pedi calma para ela também, para que ela se acalmasse e não reagisse realmente, né? A polícia está investigando a série de roubos de carros na região, mas o veículo de seu Carlos continua desaparecido. Não apareceu e fica difícil, né? Inclusive, eu estou fazendo tratamento, sair a pé, pegar ônibus, transporte. Para mim é muito difícil. Esse carro, para mim, seria muito importante nesse momento, porque eu preciso.